O Seu Amor Amém, amor E me vejo com saudade de você Mas eu sei que em breve vou te ver Aleluia O Seu Ité, tudo um dia passará em sua palavra E eu devo confiar Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Seu Amor cativou meu coração E me faz entroar essa canção Ao meu amor E me vejo com saudade de você Mas eu sei que em breve vou te ver Aleluia O Seu Ité, tudo um dia passará em sua palavra E eu devo confiar Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Tua luz Tua luz brilou E o ventre não se esplendou Tua graça em mim se derramou Contanto amor Contanto amor Sua glória Sua glória Sua glória E como fogo A Deus No coração Me amou Me amou Sua luz brilhou Me amou E revelou Se esplendou Sua graça em mim se derramou Com teu amor Sua glória Me amou E como fogo O Deu Meu coração Me amou Me amou Me amou Me amou Aleluia 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 Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Amém. Amém.